Assista agora o programa Zine Cultural, um oferecimento de Privilégio, Novo Rumo Chevrolet e Bridge Over Can Hoje é dia de saúde, Supercircuito Fibra na TV Zine Bruno, nesse circuito de hoje aqui vocês saíram da Fibra Academia, vieram para o hotel Qual que é a ideia de fazer assim ao ar livre? Na verdade é uma tendência já nossa, a gente já estava com aula externa de corrida E agora resolvemos fazer pela primeira vez o Supercircuito da Fibra Outdoor É uma parceria também que vocês estão firmando com o Plaski agora, né? É verdade, a gente já tinha um grupo de corrida e agora o Plaski veio com a gente Estamos fazendo essa parceria muito bacana Trouxemos para trabalhar junto com o Dudu, que era o nosso professor do grupo de corrida Viviane Anderson, grande campeã de corrida E o pessoal está muito animado, acho que vai ser muito bacana E o que o pessoal vai encarar hoje aqui? Hoje nós vamos ter quatro estações Vai ser o boxe, uma aula nova que a gente está lançando que é o Intense Uma aula de circuito funcional e uma corrida cross-country Ah, legal, então a gente vai acompanhar aqui tudo O TVzinho vai mostrar para vocês Garota, tu vai ficar com essa roupa aí? Que porcaria é essa? Não vem preparada para a guerra não? Bora tirar essa calça ou vai botar o vestimento de direito? Não, gente, hoje sim, mas eu não estava preparada Para eles não trouxeram nem roupa Tem que estar preparada não, a gente dá um jeito Vamos embora, vamos embora Nossa, meu Deus, vamos ver o que vai dar isso, né? Não teve jeito, me pegaram para Cristo Não vai ter escapatória Vamos ver o que vai dar isso Não está fácil para ninguém Tem trilha ainda, né? Isso aqui é só o começo O que vai dar essa? Sobe, 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 sobe E aí, Marusqueta, Recruta Marusca O que você achou do nosso supercircuito? Deu para fazer uma boa? Olha, eu fiquei com medinho no começo Tinha um tempo que eu não malhava Mas deu tudo certo Estou viva Sobrevivi E, pô, outra coisa começar o dia assim, né? A sensação é muito boa, né? Só do Adão vai render melhor agora Show, Marusqueta, gostei de ver a energia Muito boa Tchau, tchau